Dentro do porta-malas do carro branco, a vítima pede socorro para outros motoristas. O homem foi raptado no Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre, na noite de terça-feira. Ele trabalha em um aplicativo de transporte e havia aceitado uma corrida com destino a via mão, na região metropolitana. Só que os três passageiros eram assaltantes. Da Atena, antes de chegar no destino dos criminosos, o motorista conseguiu pular do porta-malas. Ele imediatamente procurou a polícia e registrou uma ocorrência. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Roubos de Veículos. Nós ainda não temos o motivo dele ter sido mantido dentro do porta-malas durante esse tempo. Nós imaginamos que tenha sido para a obtenção de alguma vantagem futura. De repente, a partir do próprio celular dele, fazer um pix, uma transferência de dinheiro para alguém. O carro roubado foi localizado pela polícia próximo ao local do assalto. Os suspeitos do crime ainda não foram identificados.